Ok, agora que já falamos sobre a introdução das séries, vimos ali as partes básicas da teoria das séries, vamos partir para os critérios de convergência. Então nós vamos dividir aqui o nosso estudo da convergência das séries em três momentos. No primeiro momento vamos falar sobre as sequências, desculpa, os critérios de convergência para as séries numéricas de termos positivos. Depois o critério de convergência para as séries numéricas de termos alternados. E por fim chegaremos aos critérios de convergência absoluta. O primeiro critério de comparação para as séries numéricas de termos positivos que nós vamos trabalhar é um dos mais utilizados, que é o critério da comparação. Então, seja o somatório de AN uma série de termos positivos, se você tiver uma nova série BN de termos positivos convergente, de modo que todo o termo AN é menor ou igual ao respectivo termo BN para todos os elementos inteiros positivos N, então a sua série de AN é convergente. Ou seja, é como se a convergência da BN garantisse a convergência da AN, porque todos os termos da sequência AN são menores do que os termos da sequência BN. Por outro lado, se essa série BN de termos positivos for divergente e todos os respectivos termos da sequência AN for maior ou igual que os termos da sequência BN, para todos os inteiros positivos N, então a série AN é divergente. Então é como se você fizesse ali um critério de divergência por baixo, vamos pensar assim. A divergência de BN garante a divergência de AN, que é uma série que estaria por cima. A convergência de BN garantiria a convergência de AN, sendo que o AN seria uma série que estaria por baixo da série BN. Por exemplo, para ficar, para ilustrar bem esse critério da comparação, Vamos tentar aqui determinar se a série do termo AN igual a 4 dividido por 3N mais 1, 3 elevado a AN mais 1, é convergente ou divergente. Bom, é fato que 4 dividido por 3 elevado a AN mais 1 é menor do que 4 dividido por 3 elevado a AN. Isso é óbvio, por quê? Porque esse denominador é maior do que esse denominador. Logo, essa fração, que tem o mesmo numerador, tem que ser maior do que a fração de cá. Tudo bem? Bom, com isso, a gente tem o seguinte detalhe. Esta série aqui é a série dada por somatório de AN igual a 1 até infinito de 4, que multiplica 1 sobre 3 elevado a AN. Aqui, na verdade, é a série geométrica. A série geométrica com A, desculpa, é 4 sobre 3N menos... Então, aqui o nosso A é 4 terços e o nosso R é 1 terço. Então, a gente sabe que essa série aqui é geométrica e ela converge para o 4 terços dividido por 1 menos 1 terço, que dá 2. Então, ela converge para 2. Tudo bem? Bom, então, se eu posso garantir que esse é um BN e esse é um AN, de forma que o AN é sempre menor do que o BN e a série do BN converge, então, eu posso garantir que a série do AN converge. Então, ela converge para cá. Para quanto? O método não me fala, o critério de convergência não me fala para quanto ela converge, só me fala que ela converge. Vamos lá, agora temos uma outra série, somatório de AN igual a AN até infinito, de 1 dividido pela raiz de AN. Tudo bem? É meio óbvio que, dado o AN, AN é um número natural. Então, é meio óbvio que a gente possa falar que o AN é sempre maior do que a sua raiz quadrada. Tudo bem? Isso é meio óbvio. Mas, se você quiser uma demonstração, a gente sabe que N², então, tem que ser maior do que? Bom, maior ou igual que N. E aqui não tem nenhuma objeção, porque N² é N vezes N, que teria que ser maior ou igual a N. Ou seja, o N tem que ser maior ou igual a 1. Exatamente o que nós estamos admitindo aqui. O N tem que ser maior ou igual a 1. Então, não tem muita objeção quanto a isso. Logo, se o N é maior ou igual que a raiz de N, então, na hora que eu inverter, tem que inverter os sinais também. Então, 1 sobre N é menor ou igual que 1 sobre a raiz de N. E a gente sabe que essa daqui é uma série conhecida, é a nossa série harmônica. Ela vai dar origem, essa sequência é dar origem à série harmônica. Então, se essa daqui for meu BN e essa daqui for meu AN, eu sei que a série do BN, né, ela diverge. Logo, a série do AN também vai ter que divergir. Então, pelo teste da comparação, a série de N igual a 1 até infinito de 1 sobre a raiz de N diverge. E aí, gostou da nossa aula? Se você gostou dessa nossa aula, eu peço então que você apoie o nosso projeto. Como? Curtindo essa aula, para o YouTube saber que esse conteúdo é importante. Compartilha com seus colegas, para que mais pessoas possam assistir, que a gente possa ajudar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal, porque assim você ajuda a gente a crescer. Se essa aula te ajudou muito e você quiser nos apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. E na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como livros e cursos que eu julgue importantes. Tudo bem? Então era isso, até a próxima. Abraços!